E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta Eu sei que você volta Aô mulher, a hora que o cê vê chover na minha horta Eu sei que você volta, ela não aguenta uma garoa Tudo bem, eu tive que aceitar a sua decisão maluca Doeu demais quando você me deu um pé na bunda Eu que já tava sem dinheiro fiquei sem mulher Só quem passou por isso sabe como é Mais uma hora dessa na minha horta vai chover mulher E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta Eu sei que você volta Eu sei que você volta Mais uma hora dessa na minha horta vai chover mulher E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta E quando chover e você vê que tá molhando a minha horta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta Vai bater saudade daí, duvido que cê não dá meia volta Eu sei que você volta Já voltou Eu acho que tá molhando a minha horta A CIDADE NO BRASIL